Fala galerinha, beleza? Bom, é... Terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque... Velho, sabe quando bate aquela nostalgia má, ruim? A pior coisa que você tem, a nostalgia da parte ruim, sabe? Eu tava aqui o dia inteiro aqui em casa sozinho, não tinha nenhum barulho. Aí inventei de gravar, começou cachorro latir, a mãe abrindo o portão, um barulheiro aqui dentro de casa, problema dentro do jogo, velho. Isso aí parece que persegue a gente, sabe? Quando persegue aquele treco ruim, que você sabe que não é pra fazer aquilo, parece que é isso, é um sinal que não é pra fazer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então, tirando dessa aí a parte, tomara que seja meu último vídeo, tentativa de gravar, senão eu desisto. Então hoje é sobre como pescar com boia, tá? Deixa eu mostrar aqui. Hoje eu vou pescar com boia, usando suporte, tá ok? E vamos continuar lá na parte do bagre, que eu tô sem dinheiro, que eu gastei grana comprando vara. Eu já tô lá com a minha... Já tô com as duas varas lançadas ali, tá? Deixa eu... Eu não tirei porque eu tô com medo de dar errado de novo, o cachorro começar a latir, cair energia, vai acontecer alguma coisa. Então, nem tirei ali pra não perder tempo. Tentar fazer o mais rápido possível. Porque quando alguma coisa dá errado aqui, que eu não tô gostando, eu deleto, paro de gravar, não gravo. Eu sempre fui desse jeito e, geralmente, quando eu fazia vídeo mesmo, querendo ganhar dinheiro, essas coisas nesse sentido, a gente faz de qualquer jeito, tá, né? E vai tacando lá. Mas quando você não tá ligando pra retorno, não tá ligando pra views, então você quer fazer realmente, quem era antigamente o YouTube, você quer fazer do jeito que você gosta, e não o que a pessoa pede, e não o que o YouTube pede, tá? Então, eu, ultimamente, os vídeos que eu tiver de fazer, não é porque realmente eu tô querendo trazer pra vocês, então vai sair da minha forma. Sem influência de ninguém, e de nenhuma plataforma. Tá, vamos começar de novo aqui, vamos enrolar aqui. Deixa eu só mostrar aqui, uma coisa que eu tinha mostrado antes. Eu não posso abrir no menu. Galera, tá bugando, no controle buga a enrolagem rápida. Tá, eu não tô conseguindo enrolar rápido, vocês podem ver. Eu não consigo enrolar rápido, tô apertando a letra A aqui, não funciona, X não funciona, Y não funciona, nenhuma tecla funciona, tá? Eu achei uma maneira que é, aí começa a moto, a carro, é assim, é assim, galera. Isso aqui é direto. Qual que aumenta a intensidade em... Qual que é mesmo? Não, não. Eu quero aumentar ali o... Ah, é a rodinha do mouse. Como não tem enrolagem rápida, vou fazer isso aqui. É o único jeito, tá? Que eu achei. O mouse tá bugado. Tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui então como é que tá a minha tralha. Essa daqui que eu tô pescando, eu tô ali, ó, deixa eu pegar o mouse aqui, ó. Eu tô usando uma vara de 11 kg, tô usando um molinete de 10 kg, tá? E eu tô usando uma linha de 9 kg e 100 gramas. Tá ok? Então tá fechado, nenhum peixe vai quebrar ela. Nem que eu puxo brusco, não vai quebrar. Ela tá bem acima, quase o dobro do peixe. Tô fazendo isso porque eu tô precisando de dinheiro, tá, galera? Vocês vão ver aqui que eu gastei minha grana toda pra comprar essa terceira vara aqui. Vocês podem ver que eu tô com duas de boia agora. Antes era duas de pescar lá no fundo. E agora é duas de boia. Tá ok? Eu não tinha essa outra aqui que eu sempre pescava com uma só. Então eu tive que comprar essa aqui pra usar o suportinho lá. Tá ok? Dessa vez eu tô usando aqui uma telescópia, ou uma telescópia não, uma artificial no meio, que é a 2. E eu não tô usando ela, não tem necessidade de usar ela porque eu pesco um atrás do outro. Tá ok? Eu tenho, tipo assim, eu tenho muita, no jogo eu peguei muita manha de pescar usando boia. Então eu pego um atrás do outro, realmente eu pego um atrás do outro. Como a gente tá, como eu preciso pegar peixe realmente, eu uso sempre a unzol 4, tá? Mas como eu tenho que pegar rápido, nessa vara eu tô usando um 3, um anzol 3, tá mostrando aqui, aqui ó, um anzol 3, e nessa aqui eu tô usando 4. Por quê? Pra não dar muito, pra não ser muito rápido. Eu tenho que ter uma diferença de tempo, porque senão eu não consigo pegar os peixes. Senão fica dois, já aconteceu no vídeo passado, e dois peixes puxou junto, e eu não consegui pegar nenhum. Ainda mais eu conversando. Então deixa essa diferença de anzol pra realmente não puxar, dar um tempinho, uma folga pra mim conseguir pegar o peixe. Usando de novo aqui, a Sangsuga, eu falava Sangsung, tá galera, ontem, é por causa que eu tenho uma brincadeira que eu faço de Sangsung, da marca Sangsung, tá? Então sempre quando eu falo, eu vou falar Sangsuga, eu falo Sangsung, então automaticamente no meu cérebro eu falo isso aí. Então é uma brincadeira que eu sempre vou falar, então no vídeo passado eu fiquei muito falando Sangsung, e Sangsung falei, a galera vai corrigir logo, logo. mas é por causa disso, tá? Meu monitor é da Sangsung, todas as coisas que eu tenho em casa, os aparelhos, a maioria é tudo dessa marca. Não é que eu sou chato por marca, não. É que varia de região, tá galera? Na minha região é a Sangsung e a OC. A LG, né? Que era antigamente, mas agora só tem a OC. Então é Sangsung e a OC. É a marca que vende aqui, tá? Essas duas aqui. Então eu acho que varia de região, tá ok? E a melhor marca aqui no caso é pra nós aqui, é a Sangsung. Então vamos lá, vamos voltar a pescar. Tô cavar no controle, galera. Eu tenho que apertar aqui, ó, e escolher ali na esquerda. Vocês podem ver, ó, tem uns números, ó. A 9 tá o suporte, a 3 tá aqui, ó. Não mostra porque tá ali. Então eu vou pegar a varinha 1. Vamos tacar ela aqui um pouco mais pra frente, tá? Sempre taca uma na frente da outra. Pra mim saber qual que tá puxando. Ou realmente, olha, deixa eu soltar mais linha. Aqui, galera, eu recomendo você pescar com 13 aqui de distância. 13, tá? Vamos fechar, vamos deixar ela já no máximo aqui. E já tá puxando, não vai dar nem tempo de eu guardar aqui. Deixa eu guardar ela aqui, galera. Não vai dar pra me explicar, eu teria que tirar as varas ali da água pra esfriar. Mas vou tentar explicar aqui. Galera, por ser de boia, não tem necessidade de você... Velho, deixa eu fazer tudo de novo. Deixa eu fazer de novo. Eu esqueci que eu parei de gravar. Deixa eu... Vamos puxar. Aí, como sempre, né? A frição aqui. Deixa eu aumentar, porque senão eu não consigo enrolar rápido. Não tem enrolamento rápido, então vamos fazer isso aí. É ruim, né? Vamos tirar as duas. Aquela ali já vai perigoso pegar um peixe. Mas tô nem aí. Vamos tirar e começar tudo de novo aqui. Esse negócio de perder... Aí, ó. Carro passando na rua, é cachorro latino, é gente chegando em casa, aí você... É assim. Você sabe como é a vida de quem que tenta fazer um negócio bom. Nunca dá certo. E quando você faz de qualquer jeito, tá certo. É assim que funciona. Galera, como a boia... A boia não tem necessidade de deixar de lado, tá? É... Eu vou explicar bem rapidinho por que não tem necessidade de deixar de lado, tá? Ok? Deixa eu... Eu vou colocar até aqui, ó. Pra ficar melhor pra mim. Tá? Eu vou tacar um aqui só pra mostrar pra vocês. Ó. Como que funciona a fisgada da boia? Cês tá vendo? É que é raso, mas eu vou explicar pra vocês. A boia, ela tá... Lá onde que tá a boinha, onde que tá a pontinha da boia, quando eu fisgo, ó. Quando eu fisgo, o que que ela faz? Ela levanta a boia. Ó, ela levanta a boia da água. A parte da linha que tá embaixo da boia, ela tá reta pra baixo, sabe? Ela tá na... É vertical. Horizontal? Eu não sei o que é horizontal, o que é vertical. Mas se eu não me engano, vertical é da esquerda pra direita e... Não, horizontal é da esquerda pra direita e vertical é de cima pra baixo. Acho que é isso aí mesmo. Então, a linha da boia tá na vertical. Embaixo da boia. E aqui a linha da vara até na boia tá na horizontal, tá? Que é da esquerda pra direita aqui. Quando você vai pescar, independente do jeito que tá a boia, quando você puxa a boia, ela... Mesmo sendo de lado, automaticamente a boia sobe pra cima. Ela dá uma pulinho. Esse pulinho, ela dá a fisgada na vertical. Tipo, a linha... Vamos supor que a linha seja... O anzol seja a pão da vara. Qualquer jeito que você puxar, ela vai fazer assim pra cima. É que tava devagar, mas ela vai subir e é onde que fisga o peixe. Então, não tem necessidade de deixar de lado. Você pode deixar igual eu deixei. Reto. Por que eu vou deixar reto? A intenção de eu deixar reto é pra ficar mais fácil de eu olhar a boia e automaticamente olhar pra baixo e pegar a vara, tá? Fica mais fácil eu pegar a vara. Não pegou bem essa frase, mas no jogo de pesca só tem outro jeito. Só tem isso aí que eu tenho pra falar. Então, vamos lá. Vamos lançar aqui. Deixa eu só conferir se eu tô com a vara 1. Tô. Eu fiz já cagada. Eu tô desacostumado a jogar no controle, tá? Porque eu tô dois dias jogando no teclado e já desacostumei. Então, vamos lançar aqui a primeira. Vamos lançar a número 1 aqui. Um pouquinho mais perto, tá? Não tem necessidade. Dessa vez, galera, não precisa esse negócio de movimento brusco aqui, ó. Só não faz muito brusco, mas não precisa muito porque é boia, tá? A boia fica lá por cima da água, então não vai puxar. Então, aí eu vou colocar aqui. Essa aqui não tem necessidade de eu usar a terceira vara. Por isso que eu falei pra você que talvez eu não usaria. Não compensa usar a 3, tá? Então, eu peguei aqui a vara 3. A questão da vara 3 aqui é por questão mesmo de eu não ter outra. Só tem a 1 e a 3 que é a de boia. Vou tacar essa outra lá. A fundura aqui é 2,5m, tá, galera? Eu vou mostrar aqui já já. Ó, aí no controle é facinho que eu olho pra baixo. Então, é bem de boa, sabe? O controle é mais leve pra você mexer. Deixa eu mostrar ali. Deixa eu mostrar ali. Acho que eu já mostrei, né? Tô usando aqui a fundura a 2,5m, tá? Das duas vara. As duas vara tá 2,5m. A fundura, a boia, essa aqui é a melhor boia que tem. Eu recomendo muito você comprar essa boia. Eu tô falando de novo porque eu não sei em qual vídeo que eu falei isso aí da boia. Mas essa aqui, galera, é a melhor boia que tem, ó. Essa aqui que é vermelhinha, uma cor me cinza e uma amarelinha no final. Depois qualquer coisa eu mostro na hora que eu pegar um peixe. Eu vou explicar certinho. E essa aqui não compensa usar, tá, galera? Que eu pego uma atrás da outra. Outra coisa, galera, quando você tá nesse menu, quando você tá nesse menu, o jogo pausa. Então não tem importância. Tipo assim, ó, o peixe tá lá, ó, beliscando. Aí eu abro o menu, abro o menu, o... ele vai pausar. Então você não vai perder o peixe, o peixe não vai quebrar a linha, você precisar de dar um cagão, você precisa de atender alguém. Então você aperta o menu e pode ir que não vai arrebentar a linha, nada, tá ok? Ele pausa, realmente, ele pausa o jogo independente do que esteja acontecendo. Tá ok? Claro que você não vai conseguir fazer isso aqui com um peixe fisgando, tá? O jogo não deixa você fazer quando tá fisgando um peixe. Mas se você não tá relando nas varas, você pode entrar no menu. Ou, desde que você não esteja com a vara dentro do rio. Aquela vara lá já tá. Eu não sei por que que eu peguei essa vara aqui na mão e eu não sei tirar ela da mão. Então vamos continuar com ela aqui. Eu poderia usar a terceira vara? Poderia. Mas, galera, como eu manjo bem de pegar peixe com boinha, é um atrás do outro, então não dá tempo. É que eu acabei de lançar e eu tô muito tempo parado aqui, então dá uma demorinha. A primeira vez, assim, pode dar uma demoradinha. Mas é um atrás do outro, eu falei pra vocês, ali já pegou. Olha lá, tá vendo ele correr na boinha? É assim que você sabe que que fisgou. Mas eu demorei demais. É porque eu fiquei com a merda da vara na mão e ele demorou dois anos pra poder puxar. Por isso que não compensa você ficar com a vara na mão quando você tá pesgando com boia. Você viu? Ficou dois com um parto pra ele trocar a boia. Pra ele trocar a vara. Então, perdi por causa disso. É demora. Ele tem que catar a vara, guardar, afiar a vara no rabo. Depois catar a outra vara, abaixar com reumatismo, abaixa, aí cata a vara. Aí que vai fisgar. Tipo, é uma eternidade. Por isso que eu tô sem nada na mão. Aí como eu tô no controle, eu só fico aqui, pro lado da esquerda, da direita, monitorando. Eu faço assim, passo assim na frente pra me saber se eu consigo pegar qualquer uma das varas rapidinho e eu mantenho aqui. Independente da vara, deixa aqui parado. Qual vara que sai puxando? Olha lá, saiu puxando aqui. Então, eu demorei aqui já, eu vou perigoso a perder. Não, peguei. Tá? Aí eu vou pego e... Esse aqui já tá pego. Essa aqui, essa vara que eu tô usando, galera, é de 5kg, ó. Tá vendo que eu tô puxando ele de boa? 5kg ela. O peixe deve ser 2,8kg pela força que ele fez. 2,6kg, ó. Com o tempo que você vai pescando, você pega a macetinha aí dos peixes. Ah, esqueci de mostrar pra vocês a vara, né? Essa que eu tô usando aqui, galera, ela é... É que nem eu falei, ela é... Você tá vendo que ela tá... Deu 12 metros, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou soltar a linha. Eu gosto de pescar com 13 a 15. Aí agora eu travei a linha aqui de volta, ó. Já expliquei pra vocês no vídeo passado como trava. E deixo lá. Então a linha vai... Ela vai correr 13 metros. Que foi o que eu liberei de linha pra ela. A boia anda em cima da água, tá, galera? Diferente da outra lá, que ela fica parada. Essa aqui ela anda. Por isso que, que nem eu falei pra vocês, mesmo se eu der uma puxadinha na vara, não tem importância. Se não me engano, essa 3 aqui já tem um peixe mamando nela. Que quando eu joguei na água, ela deu uma pitinha. No controle, galera, eu gosto muito de pescar no controle, porque ele avisa quando tem peixe. Esse controle que eu tenho... Ó, eu vou explicar. Eu não sei se é todos os controles. Esse controle que eu tenho, é um controle do Xbox. Ele tem... É tipo um sonarzinho. Quando tem peixe perto do anzol, ele fica fazendo uma pitinha. Fica tem... 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 Sabe? Ele fica assim. O controle. Não sei se é todos. No começo eu estranhava. Achei que o controle tava com problema. Até pensei em trocar. Devolver o controle. Mas como... Eu notei que só quando tinha peixe, quando tava perto de beriscar que fazia isso, aí eu notei que era o controle, que era um sonarzinho do controle. Não sei por que faz isso. E não sei se é todos que faz isso, mas o meu faz isso. Ele fica uma pitinha. Tanto que se ele fazer aqui... Eu não sei se vocês vão conseguir escutar. Ah, vocês não vão conseguir escutar. Porque o meu microfone não pega ruído. Mas ele fica... No momento aqui ele tá tipo... Bem baixinho. Aí quando o peixe vem, ele fica... Entendeu? A vara 3 aqui já tá dando a mamada. Então já vou ficar meio perto dela. Eu teria que enrolar a vara 1 ali, né? Guardar ela e jogar de volta. Porque às vezes ela ficou no lugar errado. Já, já... Ah lá, já pegou. Já pegou, fisgou. E o peixe já tá enroscado. Eu tô usando o anzol 3, que nem eu falei pra vocês. Porque a intenção é eu pegar realmente qualquer peixe que... Olha lá. A 1 tá pegando, tá galera? Eu vou tentar fisgar a 2 pra mostrar pra vocês como é que funciona. Eu tenho que tomar cuidado senão o capriga vai perdendo ali. Eu vou tirar ele da água, tá galera? Porque essa vara aqui é mais fraca. Então não é bom ficar muito brincando com o peixe. E ele é um troféu. Esse peixe que tá na linha ali tá com cara de ser troféu. Ele é um troféu mesmo, galera. Eu ia deixar ele aqui pra me esperar fisgar uma na outra vara, mas... Por ele ser troféu ele vai brigar muito. Ele é perigoso até arrebentar a linha. Porque a vara é de 5kg. E troféuzinho ele briga mesmo. Troféu é sem choro. Tanto que se briscar a outra vara lá é perigoso eu perder dessa vara por fato dele ser um troféu. Cara, eu vou ter que forçar a vara aqui, tá galera? Senão eu vou perder o peixe. Eu aumentei a frição ali se vocês verem ali na direita ó, diminuí e aumentei. Não tem como mostrar que agora eu tô no controle. Então eu vou tensionar bem aqui a vara pra mim tirar ele. Depois que você pega galera, vai tentando pegar o macetinho depois que você pegar véi, véi você não faz cagada mais. É 100% os peixinhos puxando você não vai quebrar nada. Você já tem uma noção é poucos dias você pescando aí você você já pega o macetinho. Ó, peixinho troféu eu acho, hein? É um troféuzinho de 5.33kg. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E olha que eu peguei na vara de 5kg. Não deu muito trabalho. É porque eu tentei deixar o peixe parado lá pra me poder... Já explica o que aconteceu. Então aqui, ó. Tô com um azol de 3, tá? Essa boia, galera, a melhor boia que tem recomendo você comprar ela e não usa mais nenhuma outra. Quando você puder comprar ela não usa mais nenhuma. Só essa. Uma varinha de 6kg, uma linete de 5.5kg e uma lininha de 5.4. Tô explicando de novo que eu não sei nem qual vídeo que eu expliquei nem sei se eu expliquei nesse novo que eu já tô tudo confundido aqui. Tá ok? E usando ali a Sangsung. Sangsung. A Sangsuga. Pra me falar o nome certo eu tenho que pensar bem aqui que eu tô tão acostumado a falar Sangsung. Vamos jogar isso aqui. Vamos lá de novo. E eu tenho que tirar aquela 1 da água que eu acho que já comeu a anzol. Já comeu a isca. Como que eu sei que comeu a isca? Eu vou pegar ela. Ah não, não comeu agora. Ela tá fisgando agora. Vai fisgar, ó. Pega. Ah, eu pusquei antes da hora. Você viu que a chumbada correu mas a ponta da vara não fisgou? É essa aí que vocês tem que tomar cuidado, tá? Tem que fisgar. Não adianta deixar só correndo. A ponta da vara tem que envergar. Eu fiz a questão... Claro que eu tentei também eu tentei a sorte achando que ia puxar mas também serviu pra mostrar pra vocês. Se ele não puxar a ponta nem adianta puxar fisgar que você não vai pegar. Claro que eu também poderia realmente ter pego. Tá? Mas a chance de você pegar aí é quase zera. Deixa realmente envergar a ponta da vara. Não importa o tanto que enverga. Envergou você já puxa. Não deixe envergar muito porque às vezes o peixe é leve então ele não vai envergar bastante a ponta da vara. Então envergou um pouquinho já tira, velho. É ruim, né, galera? Quando você tá gravando e dá alguma coisa errada você se perde tudo, velho. Antigamente, no começo do canal quando dava uma zica assim eu gravava só no outro dia porque daí eu tinha esquecido já que aconteceu hoje então eu fazia o vídeo como se fosse tudo de novo. Enquanto aqui tá pegando vou deixar eu comentar um negócio que eu acho que eu comentei no vídeo passado que é o seguinte. Galera, o pessoal você pode ver o chat ali que não tem ninguém conversando a galera que joga aqui a galera é um pouquinho mais de idade tipo assim não que é velho mas de 25 anos 20, 30, 40, 50, 60 anos então não é uma piazada então a galera não gosta muito de gestão de saco. Então se vocês viram aqui respeita a galera conversa de boca pessoal, tá? Por quê? Porque a galera trata todo mundo trata bem o pessoal trata bem pra caramba eu vou até provar isso pra vocês eu vou pegar o chat aqui vou escrever aqui no chat e mostrar pra vocês ó como é que a educação é bom nesse jogo aí então vocês podem ver ali o controle do chat mostra todos você faz um comentarinho de boa eu escrevi tudo errado mas deixa assim mesmo eu escrevo muito errado galera eu perguntei pra galerinha se estão puxando não sei se vocês estão conseguindo ler no vídeo mas escrevi aí galerinha está puxando bem aí eu sei que eu escrevi errado é costume tá galera agora fiz gol mas o peixe era eu já vi o que aconteceu ali o peixe que estava puxando ele era levinho por isso que ele fez aquilo lá então vamos jogar mais no fundo que eu quero peixe maior também com a azola 4kg e um peixe e um peixinho que deu uma beliscada ali era um peixinho é bem neve então por isso que ele fez aquilo lá chegou a subir a boia vocês viram Então galera, respeite a galerinha do chat aí Ah, outra coisa Eu não sei se eu tô com o chat ativado Deixa eu só ver aqui Porque às vezes eu tô no chat errado Tá? Ó, vocês podem ver que a galera nem conversa quase, tá? E às vezes o pessoal não conversa Que nem no caso Pode ver que às vezes ninguém me respondeu Apesar de ter jogador jogando Porque às vezes você tá com peixe Você tá pegando peixe Você não vai parar pra poder falar no chat Às vezes você tá ali com a vara ali Com a Com a Sumiu da minha cabeça Com a artificial Aí você tá ali, você tem que ficar toda hora apertando o teclado Apertando o botão, apertando o botão Você não vai usar o chat, a gente faz isso Então ninguém responde, mas quando o cara tá de boa Que ele já puxou, não tá com a zona água Aí ele responde, ah tá assim aí, beleza, não sei o que É mais ou menos assim, tá galera Mas como eu fiz um comentário forçado A galera sabe que eu tô aqui já faz umas 3 horas Da vida real, então E agora só vão falar Às vezes o cara nem vê também E tem uma questão do chat, galera Que às vezes tem 3 tipos de chat Tem 3 tipos de chat Ligar o chat Deixar o chat Só a última mensagem que mandaram Assim que, aí ela some E mandar E essa daqui, ó Que vê todos, tá vendo, ó Que eu tô vendo Eu posso subir ali e ver todos os comentários Tá Então geralmente o pessoal Deixa na Que só a última Comentário Então às vezes ele não deu tempo E depois ele acabou Tá esquecendo Olha lá, 3 aqui Tá puxando E eu tava muito alto Eu vou perder Perigoso eu perder Perdi Eu tenho que parar de conversar Vamos fazer certo, galera Vamos pescar mais um certo aqui Pra eu parar o vídeo E Senão a galera vai achar Que eu não tô nem sabendo pescar Então vamos lá Vamos fazer certinho aqui É que eu tenho que ficar Dando explicação Então eu Aí eu Eu tô bem longe ali E o cérebro não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo Então o que acontece Eu tenho que já ficar Olhando pra vara Na posição de eu puxar Porque eu tenho que puxar rápido Tá A partir da hora que o peixe Fisgou Você tem que puxar Não enrola Então se eu tiver olhando pra cima Ainda mais no controle Que Olha lá Olha lá Esse aí eu peguei Esse aí eu peguei Peguei porque eu já tava Ainda porque eu tava Só pra vocês terem uma ideia Eu tava com a mão balangando aqui Eu não tava com a mão no controle Mas deu tempo ainda de eu puxar Olha Esse aí é brutão, hein, velho 4kg, eu acho Eu chuto uns 4kg esse peixe aí Não Vou aumentar um pouquinho 4,800 4,730 4,730 Ainda continua nessa De 4,730 4,900 4,970 4,970 4,970 4,970 Ai, vai ser uns 5,100 5,290 Caraca, velho É porque eu tô confundindo com essa varinha fraca Ó, mas é Perrei por 300 gramas É que daí ele começou a puxar bastante pra ele Esse é mais bruto Não é Não é Não é Ou é 4,700 Não Vamos tacar lá de novo 6,5,5 Perdi ainda Perdi porque eu tava Eu não tava com a mão no controle Apesar de estar olhando aqui Então o controle é um pouco mais lento Pra você subir e abaixar aqui a cabeça do personagem Ele demora um pouquinho mais É porque a sensibilidade eu deixei assim Senão você fica louco Não consegue acertar as varas Então agora Aqui Se puxar da esquerda eu venho pra cá Se puxar da direita eu venho pra cá E já aperto a letra A A parte ruim no controle Um pouquinho ruim no controle É que eu tenho que segurar o botão Se eu apertar A um pouquinho Ele não pega Apertei e não pegou Eu tenho que manter pressionado o A Então tem esse delayzinho também Então você tem que ser meio ninja No teclado Você apertou a letra 3 ali Que é essa vara que tá aqui Essa aqui é a 3 Se não me engano Você apertou Meu filho Na hora ele já cata Pode tá lá no tabarranco Claro Ele vai vir correndo aqui Mas eu acho que é isso aí galera Vocês viram aí Na boinha de boa Tá pescar É muito sossegadinho Pescar na boia E vocês estão notando Que essa boinha aqui Essa vara Eu joguei mais longe Eu não joguei no target dos peixes Essa tá briscando mais Porque realmente Eu joguei ela no target E essa não joguei no target do peixe Tá A intenção dessa É realmente demorar a fisgar E essa aqui É fisgar mais rápido Porque eu joguei no spot do peixe Onde que realmente tem o peixe Essa não tá Onde que tem o peixe Mas passa o peixe e pega Tanto que ó Eu vou tirar ela Eu vou jogar ela no spot do peixe Qual vara? Ah eu perdi o peixe dessa aqui Tinha um peixe mamando nela Eu não vi Ó vou jogar essa aqui Opa Tem peixe naquela vara lá Sei lá o que aconteceu Não li o chat Talvez o peixe beliscou E eu perdi Não vi Não vi o que aconteceu Tem que ficar atento no chat Pra ver se ele roubou a isca O que aconteceu Agora eu taquei essa daqui Pra fisgar Essa primeira aqui Ela vai Já já um peixinho Vai beliscar ela Se já não tiver beliscando Olha lá Já tá beliscando Entendeu? É porque eu taquei no spot Se eu tacar Eu tenho que punhar a vara ali Pra mostrar pra vocês Eu vou explicar bem rapidinho Nessa daqui Eu vou tirar ela da água Eu vou tirar ela da água E mostrar pra vocês Ó Nesse horário Tá vendo o horário Aqui ó Deixa eu mostrar aqui com o mouse Na esquerda aqui tem um horário Previsão do tempo Tá 23 graus Tá Tá de nuva É Com nuvem Não tem lua Não tem lua cheia Tá 23 graus Aqui é O grau 18 graus Tá Tá Meio friozinho E a água galera Ela ta Maré alta Tem peixe Que ele só pega Tem peixe Que quando ta mais calor Deixa eu mostrar aqui A espécie de peixe Ó Um peixe mais ou menos Deixa eu mostrar Ô meu Deus Esses peixes aqui ó É de água Água quente Esse aqui é de água quente Esse aqui é de água Mais fria Tá galera É O base é de água quente Então o que acontece Quando a maré Tá muito alta A tendência desses peixes aqui É tá na parte mais rasa Quando a maré Tá baixa Aí sim Você pode pegar Em quase em qualquer lugar Tem essas questões Por que que eu tô mostrando O bagre Ele vive na água funda O bagre Ele é comedor de barro Então ele fica Na água funda Como eu tô pegando Peixe grande Ele realmente Vai tá na água funda Mas ele fica Ele fica comendo barro Tá E ele vem Geralmente na beirada Dos barrancos Comer barro Não que ele come barro É o jeito da gente falar Ele não come barro Ele come as coisas Que tá grudada no barro Tá E como é o grande O grande não vai vir no rasinho Então tem que ter Essa lógica aí Tá ok galera Eu vou apertar aqui agora A letra Eu vou apertar o mapa E mostrar pra vocês Um negócio aqui também Aqui só A profundidade Tá galera Essa parte aqui Que é azul Mais branco Que é essa parte Aqui de cima Ele tá dando 3 metros Dá pra mostrar Como eu sei Porque aqui ó De 0 a 5 metros Tem esse rio Então o mais fundo Desse rio Tem 5 metros Nesse azul clarinho Ele tá dando 3 metros Que tá na metade Tá E a parte azul Zona mais azul Ele dá até 5 metros Tá ok Aquele sininho Ele tá entre o azul E entre o azul escuro E o azul claro Ele tá entre Então quer dizer que realmente Eu vou pegar peixe Mais pequeno E mais grande Porque tá ali Tá na beirada Do barranco E a vara Tá puxando Acho que eu já até perdi Então ele tá rente Eu vou mostrar agora Pra vocês ó Nessa boinha aqui Essa boinha Tá certinho Se eu puxar pra cá Pra cima Lá pra frente Ele vai tá no fundão Se eu puxar pra cá Vai tá no raso já Então se eu tacar nela Certinho Ele vai tá entre o raso E o fundo Então eu vou pegar Os dois tipos de peixe Por isso que eu falei Pra vocês Quando eu taco certinho ali Eu já coloquei ela certinho Eu sei que A probabilidade De eu pegar o peixe ali É muito rápido E vai ser um atrás do outro Por isso que as vezes Eu já coloco Ela já sai briscando Já tá pipocando já Pra ver que ela já tá pulando Já tá se mexendo Porque é o lugar certinho Do peixe Tá ok Então é assim Isso que faz você Eu pegar peixe mais rápido Se eu quero pegar Peixinho mais pequeno Eu vou tacar mais pra cá Por isso que eu falo Ela nunca taque no mesmo lugar Porque Se eu taquei Se não me engano Eu taquei quase as duas varas junto Então é perigoso Pegar quase ao mesmo tempo O que que eu faço Pra evitar isso aí Então eu pego uma vara dessa Tá Vou enrolar ela aqui Eu taquei aquela lá Certinho na boia Então essa próxima aqui Eu vou tacar menos Na parte mais rasa Porque A tendência nessa parte rasa Tem mais peixinho pequeno Então ela vai puxar mais rápido Então essa Essa é a lógica Essa daqui Que eu taquei lá no sininho Cadê Essa aqui que eu taquei lá no sininho Ela vai pegar peixe maior Entre aspas E essa aqui Ela vai pegar peixinho mais pequeno Então Como tem a quantidade de peixe pequeno É maior Ela vai puxar bem mais rápido De que A maior Mas às vezes Pode puxar também Aqui a grandona Porque já tinha um peixe ali beirando Tá É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vamos pegar só mais um Para tirar o dedo aqui Que já faz hora que eu não pego É Que nem eu falei para vocês Como eu taquei essa daqui Que eu acabei de tacar Na parte mais rasa A tendência é ela beliscar mais rápida Mas aquela outra Estava mais tempo na água Então pode ser também que pegue Se você quiser bater uma Um artificial aqui também Enquanto está fazendo isso Se você estiver jogando no teclado Faz isso Tá galera Eu não vou fazer isso aí Porque eu estou no controle E o controle é quando eu quero ficar de boa Geralmente eu fico vendo vídeo E fico pescando no controlinho E o bom do controle galera É que ele vibra Ah eu não terminei de contar aquela hora né O controle ele vibra Quando o peixe fisga Então ele vibrou Eu puxo Entendeu Mas como a vara está no chão Eu não sinto vibrando Olha lá A vara 1 já está beliscando Já já ela vai acabar puxando Olha lá Está mordida Está mamando ainda tá galera A ponta tem que sair coxada Só quando sair coxada a ponta Que eu pego Então vamos pegar a última aqui E nós para Então enquanto pega aqui Vamos terminar Acho que ele não vai deixar eu contar Quando vibra Se eu tiver a escavara na mão A hora que vibrou o controle Eu posso fisgar Que já é GG Tem um peixe na mão Ah Como ela está no chão Eu não sinto vibrar E eu não sinto Não tem como saber Ela puxou Então eu fisgo Já tem um peixe Já que eu já senti vibrando aqui o controle E é isso aí galera Tirando o dedo aqui Para terminar Essa foi a que eu taquei mais longe E a vara mais fraca Ah é um peixinho de Esse é 4.800 Deixa eu olhar mais para eu saber o quilo dele Caraca esse peixe é grande 5.300 5.300 5.300 esse peixe aqui 5.320 eu acho 5.370 Nossa esse aqui está dando trabalho 5.320 Vou chutar ainda Eita Está beirando 6kg 5.400 E está puxando a minha vara lá 5.400 Eu vou ter que dar uma forçada aqui Galera Senão eu vou perder esse peixe aqui Ele está dando 6kg Esse peixe galera Faz 6kg Esse peixe aqui 5.900 Só Prego de dar 6kg Esse peixe 5 e 6kg Estou chutando 6kg Esse peixe aqui Se não for É quase 6kg Esse está pesado 6kg Vou chutar Eita 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 Vem bichão Vem 6kg 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 Não faz eu passar vergonha 6kg 6kg Vamos ver 6kg Nossa Aquilo que esse peixe Brigou tanto E tem só 5kg Essa varinha Que engana Muito Meu Deus Brigou igual o outro Ele brigou o dobro do outro E teve 5kg Será quanto Ela troféu também Que desgrama Eu juro que eu achei Que era 6kg Essa vara aqui fraca Ela está na medida máxima Do peixe Então não tem como saber Cara Eu juro que eu achei Que era 6kg Eu aumentei 2 seleção Aqui ó 2 seleção Para tirar É brincadeira Mas é galera Espero que vocês tenham gostado Desculpa a converseira Que eu falo Pessoal Se você estiver vendo Vou explicar um negócio Aqui no finalzinho Vou ser bem sincero Como eu não estou fazendo Um vídeo para ganhar dinheiro Para ganhar views Nada Então vamos ser sinceros Quando a gente está gravando A cabeça da gente Fica mil Então Você não consegue Fazer tudo ao mesmo tempo Para vocês terem uma ideia Quando eu estou gravando Aqui eu estou vendo Barulho Eu estou prestando atenção Aqui em casa Está tudo ok Eu estou olhando ali No segundo monitor Para ver se está gravando certinho Quanto tempo deu Até os 33 minutos Eu tenho que ficar Prestando atenção No que eu estou fazendo No jogo No que eu vou falar Isso aí galera É muito Não é que é complicado A gente consegue fazer Mas buga tem hora Então você fala Coisa com coisa Às vezes você está falando Coisa com coisa E prestando atenção no jogo Ou você está falando certo E está lá o jogo Tudo boiando Sabe Pegando tudo errado Por mais que eu acabei De ensinar o negócio Eu estou fazendo tudo ao contrário Porque a cabeça buga Então é bem chato É aquele negócio Ou você explica Ou você pesca Tá Espero que por isso Que eu fiz um vídeo longo Que você vai entendendo O que eu estou falando Tenta pegando os macetinhos Não é um tutorial Geralmente Os vídeos que eu vou fazer Não é um tutorialzinho Só estou querendo Vamos bater um papo aqui E pescar ao mesmo tempo É mais ou menos isso aí Porque se eu fosse realmente Fazer um tutorial Eu teria que fazer certinho Certinho que eu falo assim Explica sobre aquilo Explica sobre aquilo Explica sobre aquilo Depois pesca Senão você buga tudo E não tem como explicar Tá ok galerinha É Eu nem peço Vocês podem ver Que eu nem Sem negócio de likes Galera Eu nem peço Porque Eu não ganho Realmente o youtube O meu canal Não tem monetização Eu ranquei A monetização Apesar de eu ser parceiro Do youtube Eu ranquei A monetização Não quero Nenhum lucrim Se vocês quiserem saber Se eu estou mentindo Ou falando a verdade Quando você ver o meu vídeo Você vai ver Que não tem nenhuma propaganda No seu youtube Por que? Por causa que eu não Eu não estou gerando Monetização Eu ranquei todos os vídeos Meu de gerar a monetização Ranquei todos Quase 400 vídeos Eu ranquei a monetização Tá ok galera? Então geralmente Eu estou fazendo Porque eu estou querendo Conversar com vocês Matando a saudade do canal Vai daqui uns dias O ano que vem agora Eu não vou poder Ficar fazendo vídeo Então aproveita agora Mata um pouco a saudade E o pessoal da antiga Às vezes Quando sempre tem alguém Trombando comigo Como é que está o canal lá? Parou mesmo? Não sei o que E eu sempre falo Ah qualquer dia desse Eu gravo um vídeo lá E eu nunca gravo Então por isso que eu estou fazendo Esses vídeos Mas é passageiro Às vezes eu gravo Um aqui Hoje ali Outro ali E depois eu paro Ou às vezes eu vou direto Então vai ser bem assim Não tenho Não tenho meta Para gravar E nem sei quando Mas bateu uma coisinha Que eu quero explicar Ou falar alguma coisa com vocês Ou conversar com vocês Eu vou gravando sim Beleza galera? Ainda mais que Eu não uso a minha internet Mais para nada Eu posso deixar Mandando vídeo Sem problema Eu deixei aqui Do outro lado Foi rapidinho Para mandar Beleza galera? Então um abraço Para vocês aí Um feliz natal Para vocês aí Eu não sei se eu vou fazer Outro vídeo Mas se eu não fizer Feliz natal Para vocês aí E já um feliz ano novo Feliz 2019 Eu vou adiantar tudo aqui Eu vou adiantar tudo aqui já Porque eu não sei Quando eu gravar E é isso aí galera Valeu Esse vídeo aqui Não é para o meu sobrinho Então é para vocês mesmo aí Que está assistindo vocês O canal O outro foi para o meu sobrinho Mas esse não É para vocês mesmo Vai galera Um grande abraço aí Desculpa pessoal Eu não está Realmente não está com o canal Por questão Pessoal mesmo Sabe De casa Encheram tanto o meu saco aqui E eu Peguei tanta birra E negócio de valor Do Youtube Que não dava nada Chega uma hora Você junta tudo Sabe Pica o pé É assim Foi isso aí que aconteceu Mas eu não esqueci de vocês não Tanto que Todo mundo que conversa comigo No Face Eu estou dando atenção Para todo mundo Não tem esse negócio De Não conheço o cara Eu converso com todo mundo A partir da hora que eu noto Alguma coisinha Por trás do cara ali Eu já meio que abandono Porque geralmente O cara está ali Querendo pedir para mim Divulgar ele Outro cara está ali Pedindo para o favor De alguma coisa Que ele está lá Nalgum jogo lá Que eu preciso de perder horas ali Ajudando ele Então aí eu dou uma Meio maneirada Porque eu tenho A minha vida social agora Né velho Eu não tenho Sabe Eu tenho uma coisa para fazer Toda hora que eu tenho tempo Para ficar aí Quatro horas perdendo Nalguma coisinha não Então geralmente Eu estou sendo bem real Nessa parte Então Mas quando a pessoa pergunta Coisa padrão De todo mundo O padrão de todo mundo Eu estou lá Tá ok Então é isso aí Um abraço para vocês aí galera Desculpa aí Por todo esse tempo Estar sem gravando o vídeo E não ter dado a nova explicação Mas todo mundo Que buscou a explicação Eu dei lá No Facebook Um abraço galera aí Nos vemos na próxima Se tudo der certo Falou Falou E aí